Assista o melhor canal da internet, não saia da frente da tela, começa agora, clipes, entrevistas, agendas, a informação atualizada. Eu sou o Sérgio Ricardo, do Instituto Natividade. A primeira tarde literária tem o objetivo de reunir escritores da Baixada do Rio, enfim, qualquer artista que tenha uma matéria escrita e compregar todos esses escritores, artista clássico também, é o primeiro de uma série de outros que a gente pretende estar fazendo, no ano de 2013 também pretendemos fazer outro encontro. A ideia é essa, em suma, reunir, dar oportunidade às pessoas de expor os seus trabalhos, as suas questões. Olá pessoal, eu sou Arimateia Ferreira, estou participando da primeira tarde no horário do Colégio Estadual Flávia Chieiro, envolvido pelo GTA Grupo de Angélica e o Instituto Natividade. Quero falar bem-vindos a todos e agradecer a oportunidade de estar lançando a literatura de Cordel, meu centro de avaliação do Supremismo, e estou relançando a história do rádio em Cordel, que é a vida melhor que eu diga qualquer tipo. Muito obrigado. 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 Obrigado.